O projeto existe em várias cidades do Brasil. Ele começou em Curitiba, no sul do Brasil, com um grupo de meninas de um coletivo e foi se espalhando através dos anos. O Belém é o que está mais rendendo desde então, desde o início. O nosso objetivo principal é tentar diminuir a pobreza menstrual, não só acessibilizando os itens de higiene básica, como também levando informação para essas mulheres. Então a gente não só leva objetos para elas, a gente não só leva itens de higiene, a gente também leva o nosso olhar, o nosso acolhimento, a gente conversa com elas. Uma conversa de levar dignidade para ela, não só um kit, mas dela ter uma amiga ali para conversar com ela. As nossas ações não são várias vezes no mês, é uma vez em cada mês que a gente faz uma ação. E atualmente a gente está dividindo entre uma ação para mulheres em situação de rua e uma ação para mulheres que estão em situação de vulnerabilidade dentro das comunidades. O kit de mulheres também que estão com a situação difícil, mas que não tem dinheiro para comprar um absorvente, mas não está passando fome, por exemplo. Normalmente nós temos a meta de montar 50 kits. Se a gente conseguir montar 50 kits, são 50 mulheres atendidas. Mas a gente sempre tenta ultrapassar 55, 60. Normalmente a gente faz uma ação itinerante quando é na rua, porque a gente não tem ainda uma localização daquelas mulheres. A gente precisa procurar elas. Só que às vezes a gente já sabe alguns pontos onde a gente vê, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente vê que elas estão ali. Então a nossa captação de dinheiro não é fácil. Porque ela teve a ideia, gente, vamos fazer bazar? E o bazar deu certo. E a gente viu, vamos continuar nisso, porque é o que dá dinheiro. Então em um bazar, em um final de semana, a gente faz dois bazares, a gente consegue fazer 300 reais. E aí a gente viu, caramba, isso dá certo. Então vamos continuar nisso. E a nossa principal fonte de renda são os bazares. Para ajudar o IP, a gente tem nosso Instagram e a gente recebe produtos, roupas. E existem vários pontos de doações que a gente recebe, né? São casas de algumas voluntárias ou os nossos trabalhos mesmo. Ou então a gente vai buscar, a pessoa entra em contato com a gente, para a gente poder ir buscar os produtos. Roupas são para as mulheres em situação de rua, para as comunidades também. E no caso das ações na rua, a gente leva roupas para homens também. Para poder a gente também ajudar uma outra parte, porque os kits os homens não recebem, só as mulheres. E a gente já tem a ação de março planejada, que vai ser uma ação, a nossa big ação, como a gente está chamando. Vai ser a big ação na ilha de Paquetá. Acho que vai ser a maior ação do projeto. Isso. A gente vai fazer uma ação na ilha de Paquetá para 85 famílias. Então é um desafio para a gente, porque a gente vai ter que trabalhar bastante para arrecadar produtos, para fazer uma arrecadação financeira. A gente até brincou, a gente não está prometendo nada, mas a gente vai tentar trazer o máximo que a gente puder. O nosso sonho é que o projeto não exista. A gente quer mesmo que não tenha porquê, não tenha necessidade de existir. Que todas as mulheres tenham acesso aos itens de higiene básica, que é básica. E para a gente, nós mulheres que temos privilégios, é um luxo.